A gente, ouvindo uma grande antitão, que vier à festa, Jesus vindo a Jerusalém, tomando rampas de palmeiras, ensaindo-lando do ponto, e chamando Osana, pedindo o rei de Israel, que veio em nome do Senhor. E achou Jesus o juventinho, e aceitou-se sobre ele, como está escrito. Não tem mais ouvir a dicião, eis que o rei vem aceitado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos poderiam entender o misto do princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto não fizeram. A multidão, pois que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele respeitaria Deus mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, corretindo o rito que ele fizera este sinal. A multidão lhe saiu ao encontro, corretindo o rito que ele fez em nome do Senhor. Óijos! Oxalama, Oxalama, Oxalama da Yauver Me diz todas as obras Tu és bem-vindo, rei que nos vejo, Senhor Bem-vindo és, grande Senhor Tu és bem-vindo, rei que nos vejo, Senhor Preparai caminho, que os portais abris Com frações alegres, tu és bem-vindo, rei que nos vejo, Senhor Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o grande rei que nos vejo, Senhor Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o grande rei que nos vejo, Senhor Quem é o rei? 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 Terceira Amém.